Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factorio versão 0.17 E bom pessoal, já para avisar que neste episódio eu vou gravá-lo todo, praticamente não vai ter cortes E eu vou tentar deixar-vos com entertainment, vou tentar falar alguma coisa interessante mas também não me permito tudo e mais alguma coisa Às vezes o que eu tenho para fazer é ficar a construir as coisas Mas enfim, isso é devido ao meu horário apertado e se eu não fizer isso, se eu continuar aquela coisa Por exemplo, o último episódio fiquei uma hora para gravar, vídeos de meia hora E isso numa série frequente desta maneira é quase decisão de morte dela, é quase tipo dizer Ah mano, não vais conseguir Porque as gêneras apertadas são gêneras apertadas Enfim... Vamos já começar a puxar a linha de ferroviária, já começar a fazer tudo Essa explicação, quem não viu o último episódio, veja o último episódio E assim, a gente devia estar com aquela meta de 100 subscritores e 100 inscritos Então, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e também de se inscreverem se não forem inscritos Eu tenho uma torch aqui na nossa frente Ok Eu estou pelo menos a puxar a linha para dentro da base Para depois decidir onde é que ela vai ficar Definidamente Na verdade, eu não faço a mínima ideia onde é que eu vou colocar a refinaria Eu não faço a mínima ideia do fato de criar um módulo separado Assim, perto das defesas Ou longe das defesas Ou um bloco concentrado ao pé do bus Ou não Eu não faço a mínima ideia ainda do que é que eu posso fazer Do que é que eu posso fazer não Do que é que eu vou fazer Ou do que é que eu quero fazer Nem sei mano Também já não jogo há tanto tempo a factory Nem tenho a cabeça fria Para planear uma fábrica boa Isto agora construído ali com o carro é um bocado complicado Mas vou deixar do carro Colher o carro e começar a fazer as coisas manualmente mesmo E sim, eu não uso a barra de atalho porque Como eu disse, eu não posso usar o set Eu não posso usar o set Por causa que isso é o que eu uso para pausar os vídeos mano E até hoje é o que mais dá jeito Disparado Está bem, deixa eu passar aqui também Precisamos também de mais dois portões Por causa do trilho Do outro lado não ficou nada Pois não, a gente só precisa passar o trilho mesmo Já que os postos já estão a vir aqui por cima Sim, eu lembro que no episódio a gente deixou tudo aquilo por um tissaço 100% pronto para a funcionalidade, para funcionar Agora vem a questão Onde é que eu vou construir a refinaria de petróleo? Então, bom Convinha talvez em um lugar plano Talvez até aqui em baixo Porque ferro vai ser aqui em cima O ferro vai ser sempre aqui ó Nesta linha, neste quadrado E talvez um pouco para a esquerda Mas o resto o ferro vai ser sempre por aqui Não pretendo fazer o ferro cá em baixo Ou talvez pretendo... Não, não, não Eu preferia estender... Se quiser colocar mais uma estação de ferro Eu estendo a linha de trem Construir uma estação de ferro aqui Do que estar a construir ferro para baixo Eu não quero construir ferro para baixo Eu quero construir tudo para cima Para o bus O problema do bus aqui é que ele vai acabar muito rápido Chega aqui de uma barreira muito rápida Eu vou ter que vir aqui Mais ou menos aqui Desviá-lo para baixo E depois sigo aqui Passar para o nosso posto avançado E continuar a vir para a esquerda Porque isto está cheio de lagos o mapa Agora a estação de petróleo é que realmente Eu não faço a mesma maneira que eu posso construir Esta área ainda está dentro da minha base Então eu podia até construir aqui Eu podia até construir aqui Porque tipo Aqui em cima fica o bus E um pouco para baixo E pronto Depois o bus vai vir para a esquerda O ferro está aqui O cobra vai ficar aqui No futuro eu posso até pôr o ferro aqui E mais cobra aqui E mais pedra para aqui Enquanto o bus vai andando para cá E o petróleo ia ficar Ficava aqui Aqui na parte de baixo E aqui para baixo Acho que achei uma boa saída Então pode ser Tá só que eu vou começar aonde Vou começar aqui né Porque aqui está bem mais perto do Do bus Do que aqui E como eu vou fazer o circuito avançado Mais ou menos nesta região Então fazer aqui o plástico vai ser lindo Porque aí é só eu passar uma estrelha Uma estrelha reta até lá acima Então agora o que a gente vai fazer é Estender a linha ferroviária Até mais ou menos este ângulo aqui E duplicar a linha ferroviária E deixar uma linha ferroviária duplicada aqui Inclusive aqui eu vou ter que colocar semáforos Vou ter que usar o semáforo do trem Inclusive eu nem vou colocá-lo na posição Na posição 8 Porque eu não posso de jeito nenhum apertar 8 Se eu aperto 8 Eu tenho que regravar o vídeo Bom ou regravar o vídeo Ou abrir um programa de edição Para exportar vídeo e tudo mais E isso dá muito trabalho pessoal Atrapalha totalmente O tempo que eu gasto Ao corrigir esse erro de simplesmente ter pausado Não ter acabado com a gravação E ter que começar outra E depois de juntá-las Ou simplesmente refazer o vídeo É o tempo suficiente de eu gravar mais um vídeo Então Eu não posso de facto apertar isso Esse botão Vamos continuar com a linha duplicada até aqui Porque Eu vou usar esta área como 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 depósito Eu vou construir ali a estação De depósito de petróleo Então agora a gente pega esse ângulo aqui E descemos Até chegar ali Pronto E agora vai Vai conectar Conectou Tá então agora falta a outra linha de baixo A gente ainda tem 300 E 300 A gente ainda tem 300 não A gente ainda tem 200 de De trilhos ainda Então está suave Até que eu não preciso pôr nada Não preciso pôr Não preciso de pôr Semáfos nem nada Eu vou evitar fazer o máximo Eu vou evitar o máximo possível Fazer coisas grandes demais no inicio do jogo Porque a gente não tem robôs mano A gente não tem robôs Não é tipo como na minha série de mods Eu não tinha o quick starter lá Que era um mod Onde vocês começavam com um Onde a gente começava com Com robôs e tudo mais Não, 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 não Aqui mano não tem nada disso Com robôs até dá para fazer coisas grandes É difícil na mesma É difícil na mesma Mas até dá Agora Com Agora sem Sem robôs Sem robôs Esquece meu amigo Dar até dá Mas agora O tempo que gastas E o tempo que E o quanto os Batas vão evoluir Enquanto estás a construir isso É gigante Ou seja Tu vais ter muitos problemas Inclusive foi isso que destruiu a minha série anterior Foi os Batas crescerem rápido demais Em comparação ao meu crescimento Porque como eu tinha uma parada de mods O meu crescimento era muito lento E por exemplo Que esse eu tive com três Eu demorei setenta episódios Sessenta episódios Eu demorei episódios demais Então só para fazer isso Tá Agora semáforos Não peraí Eu vou fazer a estação aqui Sim Até porque também Os Batas Se os Batas atacarem aqui Eles não vão destruir de cara Então eu posso Depois é só vir aqui e reforçar Ah tá Agora precisamos de 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 fazer aqui uma estação Uma estação não Um ponto de trem Ou um ponto de paragem de trem Ok Inclusive eu não tenho aqui os pontos de paragem de trem seccionados Ok Então vamos lá Ah Esperaí O que a gente precisa fazer Ah os semáforos 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 bem parecido Bem parecido Eu estava me esquecendo dos semáforos Vamos colocar aqui Nas entradas da estação E como sempre Nas saídas Das linhas Porque estas linhas duplicadas Já não vêm com semáforos Ah As combo prints vêm Só que combo prints Ah Tá Mas acho que Eu vou precisar de pôr os semáforos aqui na mesma Porque Tipo a linha Ainda é duplicada Ainda vai ter trens aqui Vários Então vou ter que colocar os semáforos aqui em todo lado Por causa de ter dois trens numa mesma linha Mesmo que sejam de linhas direcionais Mesmo assim a gente não precisa ter Então vamos voltar para lá Para a parte ali da estação Porque tem um erro A estação ela começa aqui logo Olha ela começa aqui logo Então eu tenho que construir um retorno aqui Para o nosso tren Para ele encaixar aqui Então o que eu vou ter que fazer é É isso aqui Será que eu faço isto? É posso fazer Ó O que eu vou ter que fazer é isto aqui pessoal É isto aqui pessoal Fazer assim Aí é que eu vir Ah É problema está aqui a defesa mano Isso complica-me bastante a vida Hum Se eu fizer assim ó Tipo a partir daqui Pode ser a partir daqui que a gente constrói um retorno Ó fizemos assim Assim até dá Ok Até consigo arranjar uma maneira Viável Não fica nem muito Não fica muito feio Mas também não fica muito bonito Mas fica É viável então É para mim está tudo bem Se é viável é viável Se funciona funciona Se é eficiente é eficiente Ahn Tá então agora Falta Programar Mas é isso aí Eu vou programar Porque eu quero mudar a cor e tudo mais Enfim Já volto pessoal Ué pessoal Estava ali a programar o trem Mas ele diz Ele diz que o trem não passa Diz que o trem não consegue chegar à estação Mas porquê? A estação está na direcção Dos semáforos Os semáforos não devem ser o problema Nem a linha ferroviária Porque capacidade há Porque Está tudo na direcção certa Ué Será que é por causa de Ahn Será que o trem está ao contrário? Hum Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é O trem está ao contrário Como assim o trem está ao contrário? Eu vou explicar Olha Por acaso Agora nem o Até o de ferro está ao contrário Ó Olha aqui ó Isso está ao contrário Esta estação está ao contrário Ela tinha que estar assim Tá No caso da estação de ferro Na boa Dá para resolver o problema muito rapidamente É só a gente dissolver a estação e trocarmos o lado do trem Como? A gente tira as locomotivas Putz É um problema que eu vou ter que reprogramar tudo Tá Mas eu já vou Reprogramar Colocamos as locomotivas para este lado Assim Todas as giradas para aqui E colocamos aqui a estação Pronto Bem Ah O problema é que eu vou ter que recolocar os ensino Não acredito Não 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 me digas Mano A sério A sério A sério Já volto pessoal Ok pessoal Já ajustei aqui tudo Mas agora que eu reparei Na verdade Lembrei Que O trem Não tem Sistema De reabastecimento Eu sou um génio A sério Eu sou um génio Eu esqueci-me que o trem não tem Não tem Reabastecimento Ai 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 Enfim Vamos colocar aqui Os Os Ok Agora acabei de bugar Eu já não sei qual é o nome disso aqui Os insores Lembrei-me Com os insores E o splitter E as estrelas Pronto Agora Vocês já deram para estar a ser bastidos com carvão Mas pronto Vão meter aqui carvão E vocês separadinho Bonitinho Enquanto isso A gente é atacado Ah mas tá Tá suave Tá então Ferro O tortado Né Esse problema aqui tá tratado Agora Em relação ao petróleo Eu tenho uma outra ideia Bem mais simples Esta vez Primeiro de tudo Eu vou precisar de mais trilhos Porque eu reparei que eu só tenho 11 trilhos E isso Talvez seja o suficiente para que eu queira fazer Ou talvez não Então eu por segurança vou lá buscar lá em cima Antes que eu tenha que construir E depois eu pegar lá em cima E deixar tudo super confuso Aqui Nossa inclusive só tem uma mineradora A trabalhar no laço Uma Uma Para fazer este aço aqui Que inclusive tá acumular Porque um dos lados acumulou-se A séria que um dos lados acumulou-se? Tá mas isso não é problema Mas já tá com bastante aço Isso é ótimo Vamos para aqui um bocado de Trilhos Quatrocentos de trilhos Eu não preciso de quatrocentos de trilhos Eu só preciso de uns duzentos E como eu disse Agora a gente tem que diferenciar muito bem o espaço Dentro do nosso inventário Porque senão se a gente vai para muito longe E sem os recursos necessários Depois é GG E só vai ser resolvido quando a gente tiver um sistema de robôs Que abranja tipo Muita coisa Muita coisa Ou já tem alguma maneira de transportar este trem a nós Mas eu tô a pensar um dia em fazer um trem Que consiga trazer isso até nós Capaz porque a gente pode mandar o trem para algum lugar Enquanto eu fiquei com um baú de ferro Ou seja tem um baú aqui a faltar Um baú de ferro não é um baú de aço Tem um baú aqui a faltar Ou se calhar eu já devia ter um trem Um comigo mesmo Ah se os cuspidões de nível 2 estão a vir E estão a começar a arrebentar aqui a nossa defesa Bom mas isso não é o foco do vídeo Vamos voltar ali para o petróleo Não sei se ainda vou conseguir fazer refinaria Mas espero que sim O vídeo está mais ou menos amputado Tá então Agora é o seguinte Espera aí pessoal Estão mexendo o microfone Como é que eu vou resolver este problema então De direcção que o trem tem Que este tem trem aqui É bem fácil mano É só fazer isto aqui ó Aí então Assim Pronto Problema resolvido Agora E assim Prontinho Tá Re Sol Vi Da So A gente mete os semáforos Na direcção que a gente quer aqui Só tem que ter cuidado Se o trem está vindo hein Quando ele vem eu tenho que ter cuidado Para não ser atropelado por ele E aqui a gente coloca os semáforos Da outra direcção Da outra direcção E é assim que se consegue inverter A direcção Das nossas ferrovias Eu nunca tinha feito isto Eu sempre construía da maneira certinha Porque Eu construí com booprints Mas Pô Vocês podem ver isso na minha série anterior Mas neste caso deve que ser Sim Inclusive já estão a atacar Os batos já estão a atacar aqui Um 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 De E agora podemos fazer mais tanques, que são o que? 4 de saída, como são os baús, vou fazer como eu fiz no ferro, acho que não tenho necessidade de eu fazer um extra, tipo tanques de combustível extra, só estes 6, não são 6, são 4, então talvez fazer 8 fosse melhor. A gente pega umas bombas de pressão, e é assim se não me engano, e a gente faz assim, blocos de 4 deste lado, e agora um bloco de 4 deste lado também, com assim, 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 não, não pode ser assim, tem que ser assim, e assim, e assim, e assim, ok, 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 são blocos de conovadoras, são blocos de 4, são blocos de 2, é de 2 em 2, e depois a gente junta ambos, pronto, ok, agora, o que falta é mais bombas de extração, a gente só coloca aqui, 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 e aqui, pronto, agora o output vai ser por aqui, e a gente está livre para fazer a refineria, o único problema neste caso, neste caso, é que isto está cheio de montanhices, com algumas montanhas, mas eu posso fazer tipo deste lado, e não haver problema, inclusive tem cobra aqui, mas eu não tenho enorme necessidade de cobra no momento, então, a gente não quer saber disso, eu não vou, não vou ligar para isso, está, vou colocar aqui um posto no meio, para conectar ambos, ok, pode ser assim, não pode ser assim, colocar um posto no meio para conectar ambos, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, temos que conectar com o resto do fluxo de energia, que vem do outro lado, ah, pensava que vinha um por aqui, ah, então vamos passar, bem colado à linha, os postos elétricos grandões, agora não pode ser do lado da linha não, porque aqui está fora, está no alcance dos biters, e não convém que isto, que isto esteja no alcance dos biters, opa, consegui me encontrar, pronto, bem, inclusive vou remover isso aqui, vou remover o portão, vou remover o muro, para a gente ter mais muro, inclusive, eu não coloquei muro aqui, na, na minha barra de atalhos, porque a barra de atalhos, pelo menos, também, ah, pelo menos não, também te diz a quantidade de, 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 de itens, desse item, na verdade, em especifico, da, do teu inventário, pronto, ok, estava lá combustível no nosso comboiozinho ali, ah, no nosso trem, na verdade, ah, o problema é que não tem carvão aqui perto, nem na área de petróleo, só se eu converter um pouco de petróleo para, para combustível mesmo, bom, provavelmente vai ter que ser isso, bom, então, então, agora, eu vou, eu vou pegar o meu carro, o meu, o meu carro, e vou, e vou buscar carvão, para encher o tanque, o tanque de combustível do, 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 do treino, até otá-lo, e, quando eu já tiver, quando eu já tiver, quando eu faltar, quando eu faltar carvão, quando eu faltar, quando eu faltar carvão ao treino, provavelmente eu já vou ter muitas mais condições de automatizar, ah, o carvão, nele, tá, vamos para aqui, foi, um, um, trezinhos para trás, e sai de perto do trem que ele vai andar, e também sai perto do outro, ah, tá, bom, então vamos lá continuar, ah, eu só tenho quantas refinarias, 7 refinarias, oh, são bastantes até, ah, eu que precisava é de canos, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois, pois, pois ... Porque eu não automatizei, eu sou um belo-dum-ageno, em não automatizar uma pressão de canos, mano, é tão fácil, automatizar uma pressão de canos, que eu nem vou precisar cortar, querem ver, a gente chega aqui, qualquer ponto do Bez mesmo, A gente usa só alguns splitters, que a gente não vai precisar ter splitters Porque tirar qualquer coisa de duas hectares de ferro no bus é um inferno Então a gente vai vir para aqui, vamos... Undergrounds também são essenciais, sempre tirar alguma coisa do bus Undergrounds e splitters em massa são sempre essenciais Espera aí, mas eu sou meio burra, eu concordo, eu sou meio burra Eu pedi vir aqui abaixo buscar todos os recursos Aliás, é o que eu vou fazer agora, buscar insessores, esteiras, tudo, tudo, tudo Está-me a faltar tudo, tirando as esteiras, não está-me a faltar tanto Tiremos aquela, esteiras... Ah, inclusive pessoal, agora lembrem-me que, pois é, que o Certo Livre comentou nos vídeos anteriores Que tem um problema aqui, que eu limitei a alguma coisa em específico Já não me lembro do que é que é exatamente, mas agora como a gente está com mais pressa neste vídeo Não vou fazê-lo, mas no próximo vídeo podem ter a certeza que eu vou fazer sim Tá, o que eu estava precisar era de... 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 Estava a necessitar de... Nossa, já temos as coisas que vêm buscar, eu queria apostos longos Assim, eu quero pelo menos uns 50 Postos curtos, médios, uns 150 Insersores, precisamos de uns 100 Ou de uns 200 Uns 150 E de undergrounds Uns 100 E de CP3 uns 50 Assim não preciso estar a fazer as coisas na mão Não sei porque eu ainda estava a fazer na mão É uma linha minha pessoal, não liguem Voltando aqui então Voltando aqui Vamos passar então o ferro cá para cima E a gente faz simplesmente 3 Sim, apenas 3 máquinas de montagem Assim Então este aqui vai fazer Subterrâneo, este aqui vai fazer superfície Este aqui também vai fazer normal E fazemos assim 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 E prontinho Elas estão distribuindo coisas Não, foi só amor Foi só amor Tranquilo, tranquilo Foi só amor Hummm Depois agora não tenho uma boa posição para colocar os postos Uhuh, eu sou belo e inteligente Calma, também é fácil de fazer Eu só pôr assim Assim, assim, assim E assim também Pronto Não tem nada de dificuldades aqui meu amigo Não há segredes em montar uma operação destas Pronto, pronto Simétrico os postos além de Bem eficientes E uma ótima distribuição de energia E agora programação e estamos a andar Pronto Pronto Agora já vou ter os dois automático Mano, é isso que eu preciso mano Produzir este aqui automaticamente Para eu poder Ah, está-me a faltar Chego aqui Pego um monte E volto para a Para a área onde está a acontecer as obras Nossa, esqueci-me de coletar o ferro Bem burro É, é isso que eu preciso fazer Eu não posso ficar tipo Acumular um bilhão de ferro e cobre E circuito eletrónico E aço Para Para poder fazer Tipo itens da mão E ainda por cima atrasar a minha construção Não pode, a gente tem que voltar para aqui E pegar logo tudo o que a gente precisa e ir embora mano Inclusive 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 vou ver se faço um blueprint para isso Porque tem como Programar as histórias para Reabastecer o carro automaticamente Assim era só eu parar lá o carro E depois basava E depois voltava para cá Tá, eu sei que vai ser de noite pessoal Mas não tem como Mas não tem como É a vida é assim Mas vai ter que ser de noite Porque a gente vai ter que construir isso aqui Tá, então vamos fazer uma refineria Mais ou menos nesta direção Eu não queria fazer nesta direção Então se fosse sincero Nesta direção Acho que seria melhor Ó Fazer talvez aqui Começar a partir daqui Pode ser Bom, para distribuir energia elétrica Como é que eu vou fazer? Faço assim um espaço um por um Ou faço Ou será que dá 2x2 O posto chega até aqui Não, não chega Então Vai ter que ser assim Ou 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 Eu posso compactar tudo na mesma Fazer tudo assim E colocar o posto deste lado Já que isto não vai ter assessor É É Esta é uma maneira para ser mais eficiente Ó Fazer assim Eu vou puxando cá para baixo E cá para baixo Assim vai ter bastante posto aqui Mano, está a passar um avião Sim A passar um avião Eu tenho um mini aeroporto perto da minha casa Mas Mano Passar um avião é raro É raro E está a passar Passa tudo Passa moto Passa ambulância Daqui a pouco passa o diabo ali do lado Quando eu estou a gravar Sério Passa tudo quando eu estou a gravar É inacreditável É Deus e o mundo a querer atrapalhar as minhas gravações Só porque eu não tenho dinheiro para um estúdio mano Tá Fazer isso aqui Puxar até cá para baixo Porque mano Num estúdio Num estúdio Passa Passa um avião Passa um trem Colado Ao prédio Não se ouve no vídeo Por causa de que eles editam E Não só editam o lado Elas tem Tipo umas borrachas Aquelas coisas muito loucas Vocês devem ter visto em canais grandes No youtube Ah Tá Como é que a gente vai direcionar O petróleo Direcioná-lo assim ó Assim Tá Eu preciso de mais canos Ah Lá vou eu Fazer um passeio lá para cima E buscar mais canos E depois voltar cá para baixo no instante Ah é É uma Routina de factório Andar de um lado para o outro A procura de itens Não Mandar um lado para o outro A buscar os itens E a construir as coisas Pronto Agora vamos buscar aqui o máximo possível 48 Canos subterrâneos E 243 de canos Normais Ou Canos à superfície Opa Pronto Tá E agora Conectamos os canos Vamos lá Conectamos ele aqui Fazemos assim E eu ponho até mais uma bomba de pressão aqui Mano Para dar Vazão Para ser rápido e eficiente Ou para escoar rapidamente o petróleo Lá para as refinarias Pronto Já tá Então agora Já produziu os nossos gases Então o que a gente vai fazer é a marzenagem Inclusive eles mudaram este esquema Não Eu sei que tem uma conta qualquer Tem umas contas no youtube que fazem cálculos de quantos tanques de combustível tem de ter para cada produto Mas acho que posso fazer um rapidinho aqui Se a gente distribuir um tanque para cada 10 É muito fácil É só colocar 3 De 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 petróleo pesado E petróleo leve Ou seja de gasolina e de gás óleo E Colocar 4 Para 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 gás de petróleo Que parece-me ser mais viável Assim ficam 3 6 10 É o que exatamente a gente está a fazer? Não Falta um ferro para fazer mais um tanque E a gente tem bastante petróleo e a gente tem quanto? 8 tanques de petróleo 8 tanques de petróleo O nevário do ideal seria fazer com 8 tanques Só que Só que aí Não dá uma conta certa Não dá uma conta certa O ferro O ferro está aqui ó O ferro não fica longe Quando eu voltar a pensar Se a gente vai fazer 2 estreias de ferro Se a gente vai precisar de 4 nevário Na verdade Se a gente vai precisar de 4 estreias de ferro No nosso buzz O que a gente pode fazer É deixar uma estreia de ferro no buzz aqui de cima E depois Mais tarde Fazer tipo aqui em baixo Mais uma porção de ferro E deixa de fazer Uma outra estreia de ferro Para o buzz aqui em baixo Porque a gente tem consumos absurdos de ferro Tipo Este aqui na porção máxima Neste blueprint Talvez o O blueprint de nível 3 Que o 7 livre me mandou já há um bom tempo Ele consiga levar tipo Duas linhas A produzir ao máximo possível De ferro inteiras Ou seja Leve tudo do buzz Todo o ferro que está na base Nossa atualmente Podia ser levado por um Um blueprint só Então Eu acho que fazer mais Mais duas Separadas assim Para o buzz que vai vir cá para baixo Seria ideal E depois podia fazer mais duas Para um buzz que separava cá para cima Mano O que seria bem eficiente Já que tudo Que este vai fazer Consome ferro aos montes Não tudo tudo Mas muita coisa Como se consome ferro aos montes Tá Então como é que eu vou dividir isso aqui? Eu vou ter que dividir da maneira mais clássica Vocês sabem qual é a maneira mais clássica É passar Três linhas de canos Não é mais compacta Mas Se eu fosse fazer mais ou menos mais compacta Em direção Tipo para a direita Eu tinha que descompactar As petrolifas Eu tinha que deixar um espaço entre cada uma Para fazer mais compacto para a direita E a gente tem mais espaço para a direita A gente tem mais espaço para a direita Do que para baixo Então eu preferi descompactar Descompactar para a direita Em vez de ser para baixo A gente só passa aqui uma linha Então o gasto de petróleo vem aqui no limite O petróleo leve vem no meio E o petróleo pesado vem aqui no primeiro cano Assim, assim e Pronto Então agora colocamos o petróleo leve Daqui para aqui 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 Está pronto? Já está pronto Ok então agora só falta E também ajustar E agora só falta o gás de petróleo Isto são o que? Oito refinarias? Eu acho que se me engano são oito refinarias Pronto daqui para aqui Daqui para aqui Daqui para aqui Daqui para aqui É incrível O que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo Podemos começar com o pesado Bom se é três Então eu acho que Por enquanto eu vou fazer em linha Pronto três E agora o leve Que ser aqui colado Não sei se é uma boa ideia Mas podemos testar Hum Pois eu não gosto de deixar assim Eu não gosto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui um buraco E passar aqui pelo meio A bomba De pressão Podemos pôr bem no meio Não não Podemos pôr mais para cima E colocamos aqui o tanque Pronto 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 Agora vou fazer a mesma coisa Com o gás de petróleo Só que o gás de petróleo Vai ser um pouco diferente Porque ele vai ter duas bombas Até porque é mais fluido E vai E vai precisar os postes Postes Por favor Um posto para aqui E outro posto para aqui E um posto para aqui Não Um posto para aqui Não sei se é torto Mas Bom Vai ter que ser E outro Aqui Assim torto também Não Na verdade este aqui dá para ajustar Com um cabo Com um cabo de cobra Aqui ó Cabo de cobra Por favor Ajusta Liga daqui aqui E desliga daqui aqui Tá Então tá feito pessoal Então mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu vou encerrar este vídeo por aqui Já deu o seu tempo de vídeo A gente ainda pelo menos conseguimos fazer A refineria e estabelecer um sítio No próximo episódio a gente talvez Já faça o circuito avançado Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se gostaram do vídeo De inscrever-se no canal De ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos aqui do canal De também Comentar abaixo os comentários E partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Principalmente Esse último aí E também Se não forem inscritos no canal Inscrevam-se por causa da meta De 100 inscritos Que eu queria muito alcançar E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e Falou Tchau 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 Tchau